Gente, olha só, são 2h55 da manhã, eu tava aqui tirando minha maquiagem depois da administração do primeiro dia do congresso de santificação e alguém me mandou uma mensagem dizendo pastora, você lembra que você fez um vídeo, uma live lavando louça com lenço na cabeça que Deus te deu uma revelação, uma palavra, um recado especial para os cantores da música, dessa área do sertanejo Gente, eu tô aqui passando mal, me está de choque com a notícia que a gente soube hoje da partida de uma cantora sertaneja, uma coisa muito triste e eu fui lá assistir a live, que eu já tinha esquecido da palavra que Deus me deu e eu tô em estado de choque eu tô em estado de choque com tudo que Deus falou eu não lembrava eu não lembrava eu só me lembro que no dia Deus me tomou e falou pra mim, liga a câmera, entrega eu não lembrava eu não lembrava das coisas que eu falei exatamente, eu me lembrava assim, vagamente e eu tô aqui passando mal de tanto que eu tô chocada que temor que me veio, meu Deus muito forte e muito triste que Deus console o coração de todos os envolvidos e de todas as famílias envolvidas Sara Shiva postou em sua rede social há quase um mês atrás no dia 10 de outubro deste ano Deus me deu uma palavra de concerto direcionada aos cantores de música sertaneja que eu entreguei publicamente em uma live aqui no Instagram enquanto eu lavava a louça porém após eu entregar a mensagem na live esqueci completamente dela então hoje com a triste notícia do falecimento de uma cantora desse meio sertanejo um seguidor me lembrou da palavra e eu fui assistir a mensagem novamente meu Deus meu Deus estou em estado de choque que tristeza luto confira agora alguns trechos dessa live eu estava há mais ou menos um mês dentro de uma loja dessas lojas de China que vende todo tipo de coisa bijuteria essas tralinhas eu amo bijuteria então eu estava dentro de uma loja dessas e eu tinha que escolher um brinco alguma coisa para o casamento do meu afiliado então eu estava lá aí enquanto eu estava lá estava tocando uma rádio do mundo de música do mundo né e eu ali fiquei uns 40 minutos procurando as coisas que eu tinha que procurar os detalhes das coisas que eu tinha que procurar e eu fui obrigada a ficar dentro daquele ambiente com aquelas músicas altamente endemoniadas eram músicas desse estilo que eles falam sertanejo universitário e estava tocando no último volume falei cara não vou ficar aqui sem orar em línguas então eu estou sempre orando em línguas se eu estiver em um ambiente com música do mundo eu sempre estou orando em línguas então vai te preparando porque o que eu vou falar agora pode ser que seja um confronto para a sua vida mas é com muito amor e com muito temor que eu vou falar porque já tem semanas que eu estou me preparando para falar isso aqui eu estava dentro dessa loja do China lá chinesa e aí enquanto isso minha mente infrutífera começou a discernir a letra meu Deus do céu eu fui ficando tão escandalizada mas eu fui ficando tão escandalizada que eu resolvi prestar atenção na playlist que estava tocando dentro da loja eu quase vomitei de nojo eu comecei a passar mal dentro da loja eu comecei a ter um troço tipo assim o que que é isso que essas pessoas estão cantando e de repente começou a tocar uma sequência de músicas de uma cantora dessas que ela é óbvio que eu não vou falar o nome dela eu não tenho aqui a intenção de ofender ninguém nenhum artista nem de magoar ninguém pelo contrário eu oro pela maioria dos artistas que são conhecidos porque eu creio no poder de Deus de alcançar o coração desses artistas e deles serem sim instrumentos de restauração de transformação e pararem de fazer músicas que não exaltam a Deus e começarem a fazer músicas que realmente provocam e produzem libertação e transformação no povo dessa terra que é o que a gente precisa a gente está precisando de música para entretenimento não nós estamos precisando de música para transformar para libertar estamos precisando usar as artes para libertar o povo para trazer a adoração do reino dos céus para a terra para invocar o céu para a terra nós não estamos precisando de entretenimento nós estamos precisando é que o povo venha adorar a Deus e entender que se o céu não descer nós estamos tudo lascado tá então eu oro muito por muitos artistas adoro a Deus buscando né que o Senhor venha visitar e alcançar muitos artistas beleza então aqui eu não estou falando para magoar ninguém eu não quero ofender ninguém eu não quero trazer tristeza no coração de ninguém então eu não vou falar nome dos artistas óbvio tá só que vocês vão saber de quem que eu estou falando sem eu falar o nome é uma cantora tá a menina tem uma voz forte assim pesadona bonita é uma cantora famosa sertaneja universitária tá e essa menina tá ela conforme foi cantando as músicas dela nunca gente eu nunca nunca não escuto música do mundo gente eu nunca tinha ouvido nenhuma música dela eu só vi as pessoas falando ah menina é música de fossa ou música de dor de cotovelo música de chifre eu falava gente existe isso o que eu ouvi dentro daquela loja foi uma sequência dessa cantora uma sequência e vários duetos dela com vários como é que chama fit vários fit de participação de outros cantores junto com ela todo mundo com uma voz bonita uma produção boa as músicas bem gravadas você acha que a coisa é feita mal feita não meu bem não é feito mal feito não quem faz bagaceiro é o crente o ímpio o ímpio sabe fazer a coisa bem feita simplesmente sabe o que aconteceu minha mente infrutífera enquanto eu orava e nem orava começou a discernir a letra e a letra todas as letras sequencialmente falavam a mesma narrativa a mesma história as letras diziam o seguinte olha eu vou casar com uma pessoa mas eu gosto é de você viu fulano eu falei o que? como é que é? a letra estava declarando o seguinte olha eu estou defraudando eu estou assumindo um compromisso de casamento com uma pessoa mas na verdade o meu amante eu gosto é de você eu queria vomitar dentro da loja depois veio uma outra música que falava mais ou menos a mesma temática com outras palavras tipo assim nós dois a gente briga a gente se acaba a gente discute mas depois a gente termina na cama a gente se ama a gente isso a gente aquilo eu não me lembro como é que era a letra graças a Deus graças a Deus mas a mensagem era essa era uma música atrás da outra de adultério só invocando adultério invocando o espírito adultério 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 aí eu fiquei aquilo ficou na minha cabeça eu fiquei escandalizada eu pensei meu Deus coitada dessa mulher eu quero falar com os artistas de música do mundo que muitos falam assim eu creio em Deus até escuto louvores muitos não tem a malícia muitos não tem a maldade no coração são ignorantes sobre as leis espirituais de Deus e sobre o mundo espiritual então eu quero falar pra esses pra essas que por falta de alguém com amor no coração instruir estão sendo destruídos mas eu não eu não me calo eu não vou deixar se essa pessoa quiser ser destruída quiser ser destruído é uma escolha mas eu não vou calar o conhecimento que tenho para socorrer e ajudar essas pessoas eu vou dizer então você cantor sertanejo de música do mundo você cantor a sertaneja de música do mundo que não é gospel você que teme a Deus acredita em Deus e diz é Deus que me dá meu sucesso deixa eu te contar uma coisa pra você você acha que Deus não está vendo você cantando uma letra que invoca o espírito do adultério sobre a nação sobre a sua plateia você acha cara você acha mulher que isso vai passar um branco diante dos olhos daquele que reina eternamente você acha que Deus não está vendo só arrumar o foco você acha que Deus não está vendo você acha mesmo que isso vai passar ah Deus não está vendo não é só entretenimento você acha deixa eu te contar uma coisa pare agora pare e comece a orar dobra teu joelho aí onde você está e peça perdão a Deus pela tua ignorância e saia dessa ignorância e comece a entrar no tempo do conhecimento fale Jesus eu quero te receber eu não quero mais ser instrumento de música que produz adultério depressão tristeza Jesus eu quero ser instrumento do teu louvor da tua música nessa terra clame agora a Deus clame a Deus porque ainda há salvação enquanto você está viva e viva não espera porque depois que morrer meu bem a passagem já está comprada é só de ida ou para lá ou para lá não tem terceira opção agora vamos para a parte espiritual todo mundo aqui sabe que eu falo não é a letra o que mais ministra não é a letra o pior agora vamos lá vamos lá raciocina vamos analisar raciocina comigo aqui peraí 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 se o capeta não usa tanto a letra geralmente ele esconde na melodia o que ele quer liberar sobre uma pessoa através de uma música do mundo quando o capeta deixa que a letra revele o que está sendo liberado é porque ele não está mais nem aí já chegou no nível da zombaria é declarado ele está declarando na própria letra o negócio é pior do que quando ele disfarça quando uma letra chega a ponto de dizer na cara eu traio gosto da amante ou a mulher eu traio gosto do meu amante estou te defraudando estou casando com uma mas na verdade gosto de outra quando a letra declara isso é declarado o capeta está declarando na letra não está nem escondendo nós seremos duplamente responsabilizados porque a letra está declarando na nossa consciência a nossa mente tem consciência do que a letra está falando adultério traição defraudação emocional mentira falsidade pecado sexual ah você acha que isso vai passar em branco diante de Deus quem te disse que vai passar em branco não, não vai meu bem não, não vai porque é o seguinte além de você estar levando a sua alma para as trevas você está levando você que canta milhares de pessoas a levantar a mão fechar o olhinho e adorar ao que está sendo liberado nessa música que não veio do céu porque do céu não vem esse tipo de mensagem do céu não vem algo que diz para você defraudar enganar mentir trair não existe isso no céu meu bem isso é próprio do inferno isso é próprio do capeta então se arrependa pare limpe tua vida limpe arranque isso da sua vida volta para Jesus enquanto há tempo vamos mudar a nossa história a história da nossa nação a nossa nação está perecendo a nossa nação está com altíssimos índices de divórcio dentro das igrejas não podemos nos calar não podemos tolerar precisamos nos mover para falar para as pessoas pare de se enganar e achando que o seu entretenimento que tem ali um monte de invocação ele não faz nada de mal ele não afeta e nada afeta é isso aí que te dá essa depressão é isso aí que te deixa prostrado em cima de uma cama com vontade de morrer sem vontade de viver e você que só entra em relacionamento abusivo tem música que você escuta que só está liberando relacionamento abusivo porque essas músicas liberam isso adultério relacionamento abusivo e você só escuta isso e só está sendo liberado na tua vida isso mexe no seu sistema nervoso central nas suas vontades músicas ministram vontades tem um texto na palavra de Deus que fala louco essa noite pedirei tua alma o que você tem preparado para mim ninguém sabe o dia que vai morrer o que você tem preparado para Deus dizer olha aqui está minha filha olha aqui está meu filho o que você tem preparado tem aí no altar interno adoração você realmente serve a Deus adora a Deus Deus é o Senhor da sua vida ou seus prazeres seus hábitos são o Senhor da tua vida o que é que manda na tua vida vamos lá gente essa é a verdade é a dura verdade tá amém ou não amém qual a sua opinião sobre isso deixa aí nos comentários não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações e nunca se esqueça cristão também quem pensa o seu like Deus é Obrigado.